Moço, é meu irmão. Sou irmão dela, sim. E você não devia estar aqui na minha casa, não, por causa que minha família é de vestido. Você não devia estar sozinha aqui, não, rapaz. Eu só aceitei um café. Ele, moço, respeitoso. Respeitoso nada, Mirna. Eu a vi aí pegando a mão do você. A tua irmã é de vidro, o que que é, Abra? Ela não é de vidro, não, por causa que ela tem eu pra cuidar dela. Vim porque foi convidado. E não adianta mostrar a brabeza, não, que um baixinho que nem você não pode comigo. É baixinho, é baixinho. Você tá me chamando de baixinho. Quem que é baixinho aqui, rapaz? Calca que você não é. Sai da minha frente, que eu e sua irmã temos mais o que conversar. Isso, isso, a mãe disse. Ai, que eu adoro, moço de coragem. Hoje eu vou mostrar pra você, que você não passa com borra-bota, a riba da carcela e que lá vai embora, machetei, vié. Amém! Vamos ficar em cima. Para, para. Ai, por si? Vai, por si. Ai, isso é gigante, mas eu já davo todo do malhito, que eu não for? Você vai ver o que vai acontecer a você. Despele, ok? Ai, senhor pra chê, meu Deus. Vai ver o que vai acontecer, Luna. Tio Nardo, a porta é eles, tio E se você aprender a nunca mais meter com as irmãs dos outros? Oi moço, você não se preocupa não, é que meu irmão é só um tiquinho assim brabo Mas quando você mostrar ele as intenções de casamento, ele há de mostrar que tem um bom gênio Eu quero distância de você moça Se só pegando na tua mão já vim parar no chiqueiro, imagina o resto Gina Separe de correr até de marido Todos eles há de ter o mesmo tratamento Ai Doralice, era tão bem abençoado, chariteiro Com o irmão Monsboff, feito com espinha Explica Carmo, Doralice, deixa ser ciumenta Como é que eu vou arrumar o marido dessa maneira? Sim Valila Raul, não me chame assim pelo nome A dona Filó pode perceber alguma coisa Ela nem está prestando atenção O que o senhor acha dessas, cavaleiros, são do seu gosto? São lindas Mas não se comparam com você Você é muito mais Então vamos nos ver hoje à noite Vamos à boate Meu irmão anda muito desconfiado É melhor não Valila, vai me deixar plantado? Vai cuidar da sua família Você vive fazendo promessas que nunca cumpre? Eu só estou esperando resolver alguns negócios Venha Estou morrendo de saudades Está certo Onde nos encontramos? Na igreja Uma ideia melhor para despistar os abelhos Não tenho medo de nada